Bom dia, bom dia! Gente, hoje meu dia tá uma loucura, ó, tô arrumando a cama agora. Aquela coisa, né, eu acordo normalmente 4h15, 4h30 e é o horário que eu ponho meu despertador 4h30. Mas eu já acordo antes do meu despertador, não hoje, porque o despertador não estava ligado pra ajudar. Então hoje eu não acordei naturalmente, né, supostamente cansada e aí também o despertador não estava... Esqueci de ligar o despertador e aí não tocou, então atrasou tudo, né? Acordei uma hora e meia depois, 6h, mas é bastante, né, uma hora e meia. Então tudo loucura por aqui, mas vamos começar esse dia, né, desse jeito mesmo. Tudo embolando por aqui e tá aí, vamos lá, bora arrumar a cama. Eu sei que eu não costumo mostrar comprinhas, mas, gente, essa bota, eu estava apaixonada. Eu a vi, tava no pré-lançamento, eu fiz a reserva e ela chegou ontem. E aqui na Flórida não faz tanto frio, mas tá pra chegar o frio. E eu pensei, melhor época. Não, prestem atenção, vocês não vão aguentar essa bota. Também tô mostrando por quê, vocês sempre perguntam, o que que você se veste? Vivo recebendo mensagem nos stories do Instagram, algumas por aqui, ideias, né, de roupas pra nós, mulheres maduras. Então fica aí, quem sabe a gente começa alguma coisa assim, mostrando um pouco mais como eu me visto, como eu gosto de misturar as coisas e tudo, mas, ai, tô preparado, tô preparado. Gente, para, para que ela é uma bota jeans. Gente, ela é uma bota jeans, uma bota cowboy, né, estilo cowboy. Olha isso aqui, olha, eu fiquei apaixonada nessa bota. Fala a verdade, Brasil! Aqui, ó, pra vocês verem com meu roupa. Olha aqui, que linda! Gente, tô passada, peraí, deixa eu dar um zoomzinho. Pus no pé pra experimentar, ver se tá tudo certo. Olha que lindeza! Aquela coisa, né, vestido, shorts, calça, né, põe a calça ali por dentro. Um charme, vocês gostaram? Amei! Dei um tapinha aqui, tô gostando de usar meu cabelo liso de novo. Já usei muito, muito na minha vida o cabelo liso. E agora, esse último corte que eu fiz, eu acho que ele fica bom, ele pede, às vezes, um liso. E eu tenho um monte de coisa pra fazer hoje. Eu tenho que fazer minha unha, mais no meio da tarde. E, hoje à noite, a gente tem um evento beneficente. O Bill participa de muitos eventos beneficentes. Muitos, muitos, o que eu acho super legal, né? Ele adora ajudar, poder ajudar. E, aí, hoje é um deles. E, aqui, começa cinco e meia da tarde o evento, hoje. E eu vou estar chegando em casa umas quatro. Então, eu não vou ter tempo pra fazer praticamente nada. Eu só vou dar uma geral na make-up, né, na maquiagem. Dar uma geralzinha, né, talvez vou tirar essa, porque já vai ter passado o dia inteiro. Agora são oito da manhã. Tiro essa, dou uma arrumadinha. Mas, pelo menos, o cabelo tá mais ou menos ajeitado. Espero que ele fique assim, porque a Flórida, vocês sabem, né? Ela é úmida, ela muda a sua cara assim que você sair de casa. Mas, é isso. Agora eu vou trocar de roupa e fazer algumas coisas no computador. Quero te lembrar que o livro já tá sendo entregue. Quem fez o pedido, o livro já tá sendo entregue. Ele tá à venda. Vou deixar aqui embaixo pra você o link da editora. O link do livro já, você já vai direto pro livro. Mas, se você quiser saber mais, é na multi-editora. E você pode adquirir o livro e ele entrega pra você. E tá chegando uma leva aqui pra mim, nos Estados Unidos. Então, se você mora nos Estados Unidos, você pode falar comigo. Como que você fala comigo? Me manda um e-mail, vou deixar aqui embaixo. Fala comigo pelo e-mail e eu posso enviar pra você. Se você mora no Brasil, tá fácil, porque daí você pega direto com a editora. E ela também entrega em todo o Brasil. Gente, e também vai ter na Amazon. Vai tá colocando na Amazon o livro. Esse horário que esse momento aqui, que o vídeo tá no ar. Com certeza já vai tá na Amazon o livro. Também pra ser vendido pela Amazon. Então, quem é cliente Prime, que não paga frete. Tem a oportunidade de comprar o livro também. Eu vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês os links. Entre em contato na multi-editora, caso vocês tenham alguma dúvida. Porque é tudo com eles, tá? Só esses que estão chegando aqui pra mim nos Estados Unidos, que é comigo. Porque o restante é com eles. Eu pedi pra que enviassem pra mim um tanto de livros aqui, pros Estados Unidos. Pra facilitar mesmo na questão do frete, né? Pra baratear a questão do frete. Que é caro enviar um livro do Brasil pra qualquer outro lugar. Fora do Brasil. Então, eu pedi pra ela enviar um tanto aqui e eu faria os envios internos pra não ficar tão pesado, tá? Vai ter o frete internacional? Vai. Mas quando você pega uma quantidade maior, o frete cai. Então, dividindo por todos os livros que estão chegando, o frete vai ficar um preço razoável bem melhor do que enviar só um do Brasil pra cá. Tá? Então, por isso. Agora, se você tá no Brasil, bora com a multi-editora. E uma coisa muito importante. Se você já comprou, se você vai comprar, pode comprar o livro. E aí, em algum momento, eu vou estar indo pro Brasil. Vou avisar com certeza, com antecedência, a todas vocês. Eu vou estar indo pro Brasil pra gente fazer um dia juntas de autógrafo. Posso autografar todos os livros pra vocês. A gente bate um papo, toma um café, se diverte. Quem sabe a gente até pode criar um momento de fazer alguma receita do livro. Vai ser maravilhoso. E isso vai acontecer. Tá nos planos. A gente só tá ajustando algumas coisas, mas tá nos planos. Você garante seu livro e traz pra gente se encontrar quando eu estiver no Brasil. E eu autografo pra você. O que mais que eu ia falar? Ia falar que se você comprou o livro e já chegou aí pra você, faz um stories pra mim. Manda, me marca. Marca o Rubia Rubita Rom. E coloco uma foto sua segurando o livro, sua fazendo uma receita. Vou ficar super feliz de ver. Então, vambora. Preciso me arrumar, que eu já preciso começar a me programar. Eu tenho uma reunião virtual aqui, pelo Zoom, da Doterra. E aí, logo em seguida, eu tenho que sair. Mas a gente vai se falando. Vocês estão aqui comigo. Vão ficar aqui comigo o dia inteiro. Tava agora fazendo lá uma live no Instagram, no Botica. Que é onde eu falo sobre os olhos. E aí, eu falei. Poxa, eu tenho que falar com o pessoal também do YouTube. A gente tá começando um desafio. De uma prima minha, que perdeu 10 quilos. Aquele peso que não vai embora de jeito nenhum. Um monte de sintomas de menopausa. E ela tava desanimada. Não conseguia mais. Quando ela entrou, né? Pra Doterra comigo. E na época, eu apresentei pra ela esses olhos. E um shake que a Doterra tem aí no Brasil. Tem aqui nos Estados Unidos também. São diferentes, mas fazem a mesma função. E aí, ela me ligou. Falando. Rubia, eu preciso que você compartilhe com as pessoas. Porque é maravilhoso. Por quê? Ajudou no processo do emagrecimento. Ela perdeu 10 quilos. Então, foi um extra de força que deu. Os olhos essenciais, eles têm o poder de fazer isso, né? De dar um salto em alguma coisa que tá mais ou menos. E ela falou. Eu continuo. Ela fez o uso do shake, né? Nesse processo. Substituindo uma refeição. E os olhinhos. Mas ela falou. Eu continuo com esses três olhinhos pra sempre. Por quê? Ela começou a perceber que ela parou de ter os sintomas. Sintomas de fogacho. Sintomas de cansaço. Indisposição. Sabe aquela coisa pesada? Então, ela falou. Poxa, com certeza são os olhinhos. Então, ela continua até hoje com os olhinhos. E no processo que ela fez do emagrecimento, ela tomou o shake. Então, vim te mostrar. Eu tava mostrando lá pro pessoal. Vim mostrar pra você e falar aqui. Se você quer se cadastrar na Doterra e vir pro meu time, não importa se você tá no Brasil, se você tá nos Estados Unidos. Não importa onde esteja. A gente não precisa se cadastrar com uma vizinha. Você pode se cadastrar comigo. Tem muita gente que fala, né? Rubi, eu aprendi os olhos essenciais com você, né? Há tantos anos você tá aqui compartilhando, ensinando. Eu quero tá junto com você, né? Eu quero agora, nesse momento, então, fazer parte do seu time. Então, se você quer fazer parte do meu time e aproveitar, a gente pode montar esse combo pra você fazer o cadastro. Porque como funciona? Você faz o cadastro com a Doterra, mas no meu time. Eu faço tudo isso pra você. Então, pra isso, você tem que entrar em contato comigo lá no meu Instagram, no Botica da Rubita. Você me mandar um direct lá falando o que quer. Ou, como eu falei agora anteriormente, se quiser colocar aqui nos comentários, Quero ser do time Doterra e me deixa seu e-mail, eu entro em contato com você também. E a gente pode criar esse combo ou um outro que você queira. Não necessariamente esse, tem outros. Tem já os prontos, inclusive. Mas tem várias formas de você se cadastrar com a Doterra e entrar pro meu time. Os olhos. Quais são os olhos? Pra você que já tem os olhos, já tá no meu time, né? E quer participar, a gente pode... Já vou passar aqui pra você. Então, nada mais é do que... Toda manhã, ela toma com água o Grapefruit, duas gotinhas. Duas gotinhas do Lemon. E duas gotinhas do Meta Power ou Smart & Sassy, que tem no Brasil também. Ela toma esses três todos os dias da manhã. E agora, ela não para mais. E o Shake, que no Brasil é um Shake diferente, né? É uma latinha, então você substitui uma refeição. Eu agora tô fazendo um pra mim aqui, porque como eu tô de saída, ainda é cedo. Mas já vou preparada, porque já já eu tomo, substituindo o meu almoço, que eu vou estar na rua só volta à tarde, né? Como eu falei. Aqui, eu vou usar esse que é de proteína. Porque não tem o que tem no Brasil, mas é mais ou menos a mesma coisa. E outra coisa que eu voltei a tomar é o meu colágeno. Que é o colágeno do Meta Power. Tem aqui nos Estados Unidos e tem também no Brasil já, tá? O colágeno, o melhor colágeno que tem, natural, né? Que a gente sabe da qualidade, né? O que essa empresa busca quando traz esses produtos pra gente, né? Então, eu tomo isso de manhã também. Então, fica a dica. Aí, eu falei, não posso deixar de vir falar aqui? Fala comigo, se você tiver alguma dúvida. Agora, eu vou aqui, vou fazer meu shake, ó. Nada mais é do que fruta congelada. Vou colocar algumas. E eu coloco uma... Vem aquelas colher... Aquelas colherzinhas próprias. Assim, ó. Vou colocar aqui. Vou colocar uma banana. Às vezes, eu tenho ela congelada. Às vezes, não. Completar com água ou com leite, um leite de soja, um leite de aveia. Do jeito que preferir. Eu vou colocar com leite. Vou colocar um leite de soja. Aí. E aí, é só bater. Levar com você ou em casa mesmo. Substituir uma refeição. Pode ser um almoço ou um jantar. Eu gosto de substituir o almoço, porque normalmente jantar a gente janta junto. Inclusive, com o Bill agora. Então, eu prefiro substituir o almoço. E vamos embora pra esse desafio, gente. Falei que eu voltei de Roma. Meu Deus do céu. Itália, você é uma delícia. O Bill foi sorteado pra participar, pra ajudar a cozinhar. A gente vai ver da televisão ali, ó. Ela é uma chefe que faz trabalho voluntário. Todo dinheiro arrecadado vai pra organizações. Gente, tá tudo muito bom. Mas eu quero mesmo comer. A gente tá aqui, ó, na mesa tomando um brinzinho. Tá o Bill tem uma dúvida nossa lá também fazendo. Tá bem divertido. Tô adorando. A gente já veio primeiro. Segundo, bem, suposto. Ali, eu não sei se eu acho que naquele dia. Acho que eu ouvi muito menos. Olha lá. É, se é alguma coisa, já tá pronto. Eu não aguento. Mas eu acho que tá tudo ficando pronto. Veja a hora de experimentar. Mas já é de manhã. Foi uma noite muito agradável, muito gostosa. E hoje vai ser bem gostoso também, que a gente vai numa vinícola. Eu tô com esse vestido aqui, que, sabe, deu uma aberturinha, uma descosturadinha aqui. Então, vou fazer na mão mesmo. Eu não preciso ligar a máquina só pra fazer isso. Então, vou dar uns pontinhos aqui na mão, sabe? Pra subir um pouquinho, porque ficou muito... É, hoje é meu dia de yoga. Por isso que eu nem fui na academia e... Aí, tava fazendo umas coisas aqui, vendo e-mail. Já quer saber? Já vou organizar o vestido. Porque eu acho que eu vou ter que ir mais cedo pra casa do Bill. Pra daí, de lá, a gente ir pra vinícola. Porque a vinícola tá marcado cinco e meia. Ah, então, eu já quero deixar tudo bem certinho. Bom dia. Bonitinho, ó. Já até passei as roupas que eu tô pensando em colocar. E que tava precisando dar uma passadinha. Ok. Agora eu quero ir lá fazer meu cuscuz, que eu deixei ontem ele lá molhando, né? Hidratando. Agora eu vou lá fazer cuscuz. Ai, que delícia. Quando tem cuscuz hidratadinho na geladeira, eu acordo já assim, sabe? Hum, tem cuscuz. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha que linda As videiras Vamos ver de pertinho O Bil achou uma uva É uma uva Não é realmente uma uva É um husk É quase um uva É quase uma uva Olha que bonitinho Ali ó, ali que é o negócio do casamento Eu tava falando Vou vendo Eu tava falando português com o Bil Tá vendo? E agora ele tá repetindo Vou vendo Tá vendo? Olha que gracinha Que é aqui É, olha as rosas Banana E eles fazem vários eventos Amanhã vai ter um negócio de suculenta Aí tem food truck Eu vou deixar o Instagram deles aqui Pra quem mora aqui Ou próximo Vale a pena Vir De repente pegar um dia diferente aí Aqui ó O Bil achou Tem um cachinho de uva Mas eu não sei Eu não sei se é Talvez, sim Pai lá Não Esse aqui é verde Pai lá Eles estão pegando eles amanhã Eu odeio você Quero falar aqui Que eu acabei de pegar uma vermelhinha E tava uma delícia Ela é um docinho azedinho Mas tava uma delícia O Bil fez eu pegar uma verde Que tava super azeda Yes Essas vão tá gostosas Vamos ver Tastes É muito docinha É muito docinha Stay in your shoes Música 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 Música